Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Olha o vídeo aí que eu vou tá espertíssimo, né, filha? Cadê no vivo o namorado dele lá? Não sei se ele não tá ansioso, querido. Cadê no governo? Ninguém ali? Vem cá! Uma luz lá no DJ Filpa. Olha! Vamos pra o DJ Filpa, gente! O Henrique deve estar lá do lado do espectáculo. Boa noite! Só o Nativo. Boa noite! Boa noite! Acho que estou na casa encantada. Lisa Muti que filmando tudo, né? Obrigado! Olha o meu amigo aqui, né? Já sabe, ele é o babado. Corre lá, gente! Olha o Nego. Agradecer toda a equipe Frido que tá aqui sempre com vocês. Fazendo o melhor pra receber vocês, né? E vou gostando aqui pra você. Pra aplaudir as meninas que estão chegando agora. Vamos lá. Aquela nova tá todas elas, hein, gente? Afinal de contas, hoje é sexta-feira. E a sexta-feira é delas. Vamos receber a primeira atração? DJ, já prepara aí com vocês ela. Tigreza! Quem é a Tigreza? Alguém comia? Alguém comia? Alguém! Alguém comia? Alguém comia? Alguém comia? Vou te perguntar. No arrasou, quem? É isso aí. Vamos rodar pra primeira atração? Com vocês, ela, essa menina, essa menina, essa menina, morena, da cor do pecado com vocês. Naira Topsin.